Oi gente, então, como me pediram de fazer esse frango adocicado, aí eu vou fazer ele, aí aqui você pode picar do jeito que você quiser, eu piquei pequenininho porque mais fácil para comer, né, porque tem criança que não sabe usar faca, então assim, você pica do jeito que você quiser, isso aqui é sobrecoxa, aí você pode picar ele comprido assim, ou fazer inteiro, né, para você servir. Eu estava falando que você pode picar ele assim também, ó, você pode picar ele assim, né, servir com aspargo, tá, para adulto fica um prato bem bonito, você picar desse jeito e montar um prato assim, para adulto fica bonito, mas como vocês sabem, eu tenho criança e meus filhos não, a Sarinha não consegue nem comer com uma colher direita, não vai conseguir comer com uma faca, né, e o Ricardo também, ele prefere comer com rashi, então, daquele tamanho que eu piquei, é bem melhor para eles, tá bom? Aí, o que vamos precisar para temperar? Aqui tem mais ou menos uns 300 gramas, você vai precisar de shoyu, tá? É, dois ouçadis desse de shoyu, que é mais ou menos, ó, 15 ml, né, de shoyu, ou saque culinário, tá, esse aqui. Se você não tiver ouçadis, pode ser vinho, vinho branco, vinho, qualquer tipo de vinho, tudo bem. E açúcar, tá bom? O açúcar também é, já é 20 ml, tá? Então, eu vou colocar os meus aqui, primeiro você vai colocar, coloca um pouquinho de, unta a sua frigideira com um pouquinho de óleo, a minha não precisa usar gordura, né? Então, eu vou fritar um pouquinho aqui, super facinho. Tem um ouça de bem grande de açúcar, e esse aqui, ó, é de 5 ml. O pau de açúcar é 20 ml, tá? Aí você vem com o shoyu, acrescenta... Na verdade, gente, 15 ml, você pode colocar, se você gosta, assim, um doce mais pra salgado, você coloca 2, 15, 30 ml. Então, se você não gosta, você pode colocar 20 ml, só, de shoyu, que fica bom. Virando, né, só pra ele sair daquela flor de frango, e depois ele dá uma beiradinha, dá uma fricadinha, né? O que tem mais ou menos uns 15 ml, né? Dá mais ou menos uns 15 ml de água. Aí você coloca a água aqui, e você vai mexer, deixar esse caldo aqui, assim. Tá? Dissolve bem a açúcar, pra não ficar grudando lá na panela depois. Aí fica assim. Aí a carne aqui, ó, já saiu toda aquela flor de sangue ainda, aquela carne viva, já tá bom. Aí agora aqui você vai acrescentar, ó, eu vou colocar por vinho, porque eu sei, tá? A maioria tem mais ou menos 15 ml de o sake. O sake ou vinho. Você coloca e tampa a sua panela. Até essa água secada. Por que colocar o sake aqui, ó, aqui na carne e não colocar aqui? Eu coloco aqui porque dá um sabor mais gostoso, sabe? Se você coloca junto com a mistura do açúcar e com shoyu, vai ficar com gosto mais de o sake, sabe? E tem muita gente que não gosta. E tem pessoas que não gostam do sabor do sake, né? Então, é melhor colocar na carne, que aí ele vai ficar com um gostinho mais gostoso. Não vai ficar com aquele gosto forte de o sake, vocês estão me entendendo, né? E também, como você vai colocar esse aqui por último, minha unha tá se descascou. Pra colocar por último, ele vai ficar, vai cozinhar rapidinho, então fica aquele... Eu não gosto muito, né? Na verdade, a receita tá ensinando pra você misturar aqui o sake, mas do meu jeito de fazer, eu mudei o jeito de fazer. Eu já fiz misturando o sake aqui e não gostei. Então, eu fiz desse jeito, tá bom? Então, pode ser vinho branco, vinho tinto, qualquer tipo de vinho mesmo, tá? Que vai ficar gostoso também. Eu já fiz também com outros tipos de vinho. Aí, quando secar essa água todinha aqui, a gente acrescenta o molho que a gente fez do shoyu. Então, o tempero é só isso, gente. Três tipos de tempero, né? O açúcar, o shoyu e o sake. No caso, você não tem o sake. Se esse vinho shio aí, aqui, ó. Que esse aqui é do Japão, né? Que é próprio pra cozinha mesmo, tá? Não é pinga, tá? Não vai colocar cachaça. Aí você coloca lá o sake do sake, né? Que alto. Aí você acrescenta o seu molho que você fez. Eu vou acrescentar tudo aqui, tá? Acrescenta o molho. Dá uma misturadinha. Gente, fica gostoso também picar a cenoura e colocar a cenoura aqui. Tem criança que não gosta de comer cenoura, né? E colocar a cenoura picadinha aqui, fica gostoso. Fica docinho, né? Aí a criança come. Aí você pode experimentar, bota. Você... Eu não vou experimentar porque eu tô com enjoo e não quero experimentar. Pelo jeito, eu acho que tá bom, bota. Aí você pode experimentar. Se você quer ele mais salgadinho, você acrescenta um pouquinho mais de shoyu. Ou se você quer ele mais buccado, você acrescenta mais um pouquinho de açúcar, tá? Aí você tampa e deixa secar essa água também. Aqui, gente. Quando seca tudo aqui o caldo, ele vai ficar assim. Desse jeito. Aí agora que você vai dourar ele, ó, uma picadinha, ó. Olha só. Por isso que você não precisa colocar muita gordura. Porque tem bastante gordura já. Isso é bastante gordura. Então, assim, não precisa de colocar muito óleo, tá? Então, ó. Aí você dá uma picadinha. Aí você só coloca o óleo e fica a sua frente dele, ela grudar, né? No caso da minha, eu não precisei colocar. Mas olha só o tanto de óleo que vai sair ali, ó. Né? Aí você dá umas douradinhas dos lados, tá? E tá pronto. Olha só que prático. Gostoso. Criança come. Eu coloquei uma cenoura, tá, gente? Eu coloquei uma cenoura aqui picadinha. Porque o Ricardo, ele é adocicado assim, ele gosta de comer. O Ricardo e a sarinha. A sarinha come qualquer coisa. O Ricardo também é gostoso. Então, ó. Ficou assim nosso franzinho, tá? Tá bem cozidinho. Gente, eu não vou experimentar porque eu tô com enjoo, não tô gostando de frango de jeito nenhum. Então, ó. Dessa cor que já tá aqui, já tá bom. Então, eu vou desligar o fogo. Então, assim que seca aquele caldo, gente, é só você dar uma douradinha nele. Pra ele ficar nessa cor aqui. Pra ele ficar aquela coisa embranquecida, né? Pra dar esse bronzeado no seu franguinho, tá bom? Então, gente. A receitinha de hoje é essa. Doçando adocicado. É... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Desculpa ter balançado muito a câmera aí. Tô sozinha. E o vídeo de hoje é esse. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. Compartilhar esse vídeo pra me ajudar as jogações. Se você gostou muito desse vídeo, favorita esse vídeo. Tá bom? Ficarei muito feliz. Se é a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever no meu canal. Pra você ficar ligadinho nos vídeos que virão por aí. Muito obrigada por assistir. Espero vocês no meu próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau. Bye, 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 bye.